Música Alô, atenção, Terezinha! O Chacrinha está aqui em Valenda hoje com a sua usina Para comemorar o terceiro ano de aniversário da Alate Porque a Alate é a academia que se comunica Porque quem não se comunica, se comunica É isso aí pessoal E vamos chamar o primeiro candidato desta noite Vem aí Cadê o candidato, gente? Bom dia Bom dia, boa noite, boa tarde meu filho Como é que é seu nome? Meu nome é Adam Astor Oh Adam Astor, você veio a pé ou veio de empador? Eu vim de bicicleta, sou chacrinha Ah, Adam Astor, ciclista E vai cantar o que meu filho? Eu vou cantar a área da Maria Rainha da Noite da Ópera Flota Mágica, de Mozart Obrigado É quem me merece, é quem me merece É quem me merece, é quem me merece Uma becicada? Vamos lá então, meu filho Eu vou aquecer a rabijinha do músculo Ohhhh 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 Troféu abacaxi pro Ababastor Troféu abacaxi pro Ababastor Pegue seu abacaxi pro Ababastor E vamos rapidamente para o segundo candidato da noite Que entre o próximo carolo Com licença, com licença E aí meu filho, como é que é seu nome? Não é, Chimira Chimira Por que Chimira Por que Chimira, meu filho? Sou filho do Chicão e da Chimira Ahhhh Mas eu tinha muita criatividade lá na roça Ele merece Ele merece Ele merece E vai cantar o que? Eu sou muito fã dele E eu vim aqui homenagear ele O Sidney Magal Com o cantar Sandra Rosa Madalena Então com vocês Sandra Rosa Madalena Com Chimira A BICARD Eu amo A BICARD! A BICARD! O que ele merece, gente? O que ele merece, gente? O que ele merece, gente? O troféu, a Caciclo Seguira! Eu vou voltar, tá? Mais um candidato! Quem é o próximo candidato? Ah, gente, antes do candidato próximo candidato, nós vamos fazer aqui uma distribuição de pepino. Aqui é o pepino grosso do Jorge Gomes. Quem quer pepino do Jorge Gomes? Aí vai o pepino do Jorge Gomes! Agora que temos o pepino do João Feliciano! Quem quer pepino do João Feliciano? Aí vai o pepino do João Feliciano! E aí vai o pepino do João Feliciano! Você é... Daia? A Boiciano tem que montar o microfone? Daia Marinho! Daia! Você é parente do doutor Roberto Camarinho? E aí? Daia? A Boiciano! A Boiciano! A Boiciano... A Boiciano! Doutor Roberto Camarinho! E lá você toma muito banho de cachoeira, minha filha? Ah, sim É sempre refrescante Quem quer tomar banho de cachoeira? Vai cantar o que, minha filha? Amor, Maria, Maria Agora sei, sou muito pra dar mal vivo, né? Então, vamos ouvir Maria, Maria, a voz da Daya Maria Pode que saia? Bem-vindos Maria, Maria Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Colocando o planeta Maria, Maria É o som, é a cor, é a cor, é a cor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta dodgei, mas é o que, minha filha? Com a viability para o planeta? A lenta, e a cor, é a cor, é a cor, é o que, a cor, é a cor, é a cor, é a cintura? E aí, gostaram? Vamos lá pro Bruno, vai! Vai, Marinho, vai para o Bruno! Vamos lá pro Bruno! Palmas para ela, que ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! É roda, é roda, é roda! Roda aí, meu filho! Vamos rodar, gente! Cadê a roda, gente? Bom, joga que não rodou! Vocês querem cenoura? Vamos lá! Uma cenoura grossa! A cenoura do Nicodemo! Quem que é a cenoura do Nicodemo? Tem outra cenoura! Tem outra cenoura! Essa é a cenoura do Zé Roberto! O Zé Roberto tá aí, não? Não! Tem outra cenoura do Zé Roberto, tá? Tá! Gente, aqui vai então o cenoura do Zé Roberto! Quem quer cenoura do Zé Roberto? Roganora do Zé Roberto! Roda! Roda lá! Roda lá! Roda! O terceiro aniversário da arte tem o apoio Unidal B, sendo o universitário salesiano de São Paulo, Unisau! Prefeitura Municipal de Morena Trans-LTR Boa Paz Hotel Survival English Sogramas Cantina Dom André E vamos receber mais um calor nesta noite Dois caloros Dois caloros Dois caloros Olha aí, meu gente É o Quarteto Como é que é o nome do Quarteto, meu filho? Quarteto Micoim Quarteto Micoim É o Quarteto Micoim Vamos lá, meu filho! Oh meu Deus! Quarteto Micoim Sinta ponte A gente começa a viver assim. O que você quer, meu amor, minha vida é uma pesada Quando eu só me dar comida, meu peito, tudo vai, tudo mal Eu te queria, porque se eu era te passo, eu não vou dar força Eu me descanso, descanso, descanso 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 Eles vão levar no troféu abacaxi, abacaxi para os quatro gêmeos McQueen.